Alô pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sei que muitos de vocês estão preocupados com o meu sumiço. De fato eu sumi porque tive um problema muito sério de saúde. Na quarta-feira vim aqui bem cedo para fazer o meu vídeo, eu estava de olho, um olho no relatório das Forças Armadas e outro olho nas eleições americanas e de repente comecei a passar muito mal. Tive febre muito alta desde o começo da manhã e a febre demorou muito para ser controlada. Ontem, quinta-feira, eu estava um pouco melhor, até pensei que pudesse retomar aqui as minhas atividades, mas no final da tarde acabei piorando de novo, tive uma retomada da febre. Enfim, mas hoje também não estaria em condições, não estou em condições de voltar ao trabalho, mas acho importante dizer aos amigos como eu estou no momento. Eu estou um pouco melhor e acho que vou me recuperar até o começo da semana que vem, devo estar bem melhor. Então, só quero avisar aos amigos que eu ainda estou vivo, graças a Deus, e quem sabe a gente se recupere rapidamente. Eu, na medida do possível, estou acompanhando o que está acontecendo. Não posso tecer nenhum comentário. Hoje, por exemplo, surgiu uma carta, foi publicada uma carta das três Forças Armadas em favor do povo brasileiro, da Constituição e pedindo responsabilidades ao Congresso. Eu não quero comentar agora porque poderia misturar o meu sentimento, que é um pouco, não digo pessimista, mas como eu estou com a saúde debilitada, posso contaminar o meu comentário com esta debilidade. Então, não vou falar nada a respeito ainda. Segunda-feira, provavelmente, ou amanhã, quem sabe, se eu estiver melhor, eu volto para analisar, então, todos esses acontecimentos de quarta-feira para cá. No Twitter, quem quiser me acompanhar, eu tenho publicado alguma coisa, porque fico lá deitado com o laptop, com o, enfim, o celular na mão. Não é celular, é outro nome, esqueci o nome agora. Tablet, é. Pois é, estou nesse nível. Fico lá com o tablet, olhando o que está acontecendo de quando em quando, e de quando em quando, posto alguma coisa. Então, quem quiser me acompanhar no Twitter, eu ainda dou um pouco de sinal de vida. Mas não prometo muita coisa hoje, porque realmente ainda não estou bem. Agradeço àqueles que se preocupam comigo, que têm orado por mim. Deus os abençoe imensamente. Quando tudo parecer perdido, eis que o meu imaculado coração triunfará. Eu acredito nisso, e acredito que nós ainda viveremos unidos neste imenso coração misericordioso para louvar a Deus e agradecer por sua infinita misericórdia. Por enquanto é isso que tenho a dizer aos amigos. Espero voltar amanhã, ou quem sabe domingo, ou mais tardar segunda. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe.